Bom pessoal, hoje eu vou apresentar aqui para vocês nosso tronco de contenção modelo MS01 aqui nós temos metalon 8080 6060 tubo de 1,5 polegada temos aqui a portinhola de ferro vê que ela abre super bem fecha super bem tranquilo aqui aqui nós temos duas portinholas para facilitar o manejo temos aqui a outra portinha também veja a facilidade nós temos aqui também aqui esse tubo para regular a medida do tronco conforme é o animal vai entrar aqui dentro pode ver que é bem simples também temos aqui a sapata que é para você fixar no chão com um parabolt robusto funcional tchau! e aí Legenda Adriana Zanotto